A Prisioneira da Noite é um jogo brasileiro indie de plataforma no qual você deve sobreviver a terríveis monstros e armadilhas mortais na noite mais escura e assustadora da sua vida, já disponível no Steam. E aí meu querido usuário da Unity, está acontecendo algo extremamente incrível. A Unity entrou em processo de compra pela Veta Digital, pela bagatela de 1,6 bilhão de dólares. Pra quem não conhece, trata-se de um renomeado estúdio, seis vezes vencedor do Oscar. Bom, e o que vem? No pacotão vem toda a equipe de engenharia, além de softwares poderosíssimos e uma biblioteca de ativos interna gigante. A Unity pretende aumentar o poder de sua indie e colocar as ferramentas VFX exclusivas de classe mundial nas mãos de milhões de criadores e artistas em todo o mundo. A Veta tem como cofundador Peter Jackson. A Veta Digital rapidamente se tornou um dos principais players no mercado internacional de efeitos visuais. No início dos anos 2000, a empresa ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais pela trilogia inovadora O Senhor dos Anéis, ganhando mais três Oscars e muitos outros prêmios em seguida. A tecnologia que a Veta desenvolveu para produzir esses filmes moldou a indústria com muitos aplicativos importantes VFX originalmente desenvolvido no estúdio ou por ex-funcionários da Veta. Os aplicativos desenvolvidos pela Veta, agora disponíveis como produtos comerciais independentes, incluem o software de texturização 3D Mary, o software de escultura digital Mudbox, a ferramenta de simulação de multidões Massive. Olha só o tanto de ferramenta que saiu dessa empresa. Mas, recentemente, a Veta Digital fez parceria com a Autodesk e a SideFX para adaptar mais de suas ferramentas internas e deixá-las compatíveis e personalizadas com Maya e Houdini. Eu estou falando do Veta M e Veta H. Ambas estão em versão beta privada. A Unity ainda irá adquirir um conjunto diversificado de softwares de criação, animação, simulação, cenografia, renderização, produção virtual e gerenciamento de produção de ativos. As principais aquisições incluem o Manuka, que é um renderizador de rastreamento de caminho da Veta, o Gazibo, um renderizador interativo framework de simulação, além de ferramentas de iluminação fisicamente baseadas em FizeLite e FizeCam. Também tem um conjunto de ferramentas de personagem, várias dessas ferramentas, inclusive, vencedoras do Science and Technical Academy Awards. A Unity também irá adquirir a Biblioteca de Ativos Internas da Veta, que é um enorme conjunto de materiais de qualidade VFX, que envolve textura e modelos 3D, incluindo ambientes, plantas, criaturas, personagens humanos e não humanos, além de outros. Segundo Peter Jackson, a Unity e a Veta Digital podem criar um caminho para que qualquer artista de qualquer indústria possa alavancar essas ferramentas incrivelmente criativas e poderosas. As possibilidades são incríveis. A Unity agora tem milhares de novos engenheiros à disposição, são mais de 2 mil, além de dezenas de softwares poderosos e vencedores de Oscar. E sim, a Unity pretende integrar tudo ao seu motor. E em breve, podemos ter uma engine totalmente diferente de tudo aquilo que vimos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo informativo. Se você quer estudar e aprender mais sobre desenvolvimento de games, viver de um real, tem um workshop, um curso maravilhoso. O link está na descrição. Eu espero sinceramente que você goste. Que Deus abençoe a você e a sua família. Fui. Conhece o Blender 3.0? Que tal aprender a modelar, animar, texturizar, renderizar e muito mais pagando uma única vez. Um preço bem abaixo do mercado. Adquira já o curso Do Zero ao Blender e realize os seus sonhos.